Fala dos prováveis times também, vou começar destacando aqui o Palmeiras, ô Claudio, você complementa com o Atlético na sequência. Palmeiras tem alguns, alguns asteriscos, digamos assim, para o duelo de amanhã. Dá para se imaginar o Everton com Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Luan e Piqueires. Se o Piqueires não jogar, ele pode jogar com o Renan, fazendo uma espécie de três zagueiros, pensando talvez no Atlético aí com o Diego Costa como titular, enfim, é um dos fatores para a gente discutir também já já. Essa seria a defesa do Palmeiras com esse primeiro asterisco. Danilo e Zé Rafael, um pouco à frente da zaga, jogando um pouco mais adiante. Dudu, Rafael Veiga, Wesley e Luiz Adriano. Pode ser que o Rony jogue também. Agora há pouco na turma do bate-bola, até o Emerson Panceli citou o Felipe Melo como uma alternativa, quem sabe, para ser esse cara do terceiro zagueiro, digamos assim, do esquema do Palmeiras. Enfim, Claudio, como você imagina o Atlético para amanhã para esse duelo contra o Palmeiras? Ô Cirilo, só antes do Cláudio entrar, viu Cláudio? Estou vendo que tem muita gente nos acompanhando pelo YouTube, tem muito atleticano e tem palmeirense também. Então quem estiver ligado na gente e ainda não deu um like, não sentou o dedo lá no like, pode ter certeza que se você não deu like, seu time vai perder amanhã. É isso aí. Bem lembrado, Edu. E já já vamos registrar alguns comentários também no chat. E o Galo, Claudio? É, o Galo já começou com o mistério aí do Cuca, ele não divulgou a lista dos relacionados, como normalmente faz para jogos fora de casa, né, quando tem viagem. Hoje não tem lista dos relacionados. E o Atlético, no seu próprio site, publicou que o Guilherme Arana fez um trabalho à parte hoje no treinamento. É bom a gente destacar para quem está nos acompanhando, que devido à pandemia, nós setoristas não estamos tendo acesso à Cidade do Galo. Então a informação do Atlético é que o Guilherme Arana fez um trabalho à parte e é dúvida. Logicamente tudo faz parte aí desse processo todo. Sinceramente não acredito que o Arana vai ficar fora do jogo. Então o Everson vai no gol, Mariano na direita, está de volta o Mariano. O Natan Silva com o Alonso e o Arana. Se não der para o Arana, é o Dodô que já está de sobreaviso. Meu campo, Alan, Jair, eu acredito que ele vai com quatro no meu campo. Com Alan, Jair, Zarate e Nátio. E no ataque, Hulk está garantido. Eu vejo o Diego Costa à frente. Diego Costa e Hulk devem ser a dupla. Mas também não tem nada normal se aparecer Vargas ou Keno nessa dupla com o Hulk aí, Serilo. Pessoal do YouTube, está no chat. Comenta aí, você quer que o Diego Costa comece amanhã? Tem que começar o jogo? Manda sua opinião aí, qual seria essa formação ofensiva ideal do Atlético para esse primeiro confronto dos dois da semifinal da Copa Libertadores.